E vamos de volta com o repórter Ricardo Carandina. Também está em discussão na Câmara mudanças que acabam com a lei do desarmamento. Bom, Carandina, como é que está essa discussão? Bem, Aline, ontem à noite os deputados aprovaram um texto com uma série de medidas, uma série de mudanças que tornam mais fácil a comercialização e o porte de armas no Brasil. Por exemplo, hoje para ter uma arma o cidadão precisa ter no mínimo 25 anos de idade. Pela proposta dos deputados, vai ser possível comprar uma arma já a partir dos 21 anos de idade. Além disso, deputados e senadores também vão poder andar armados e até pessoas que já cometeram crime ou que respondem por crime violento, que já estiveram presas ou respondem por crime violento, também vão poder ter um revólver. O secretário especial de Direitos Humanos, Rogério Sotili, explicou que o desarmamento está contribuindo para reduzir o número de mortes violentas no país. Nós temos que restringir, sim, o porte de arma para dificultar cada vez mais o acesso de armas, seja para quem for, para o bandido, para o não bandido, pela pessoa que pensa que vai se defender. Quantas vidas foram tomadas por pessoas que, numa facilidade de acesso à arma, puxou um gatilho quando aquela pessoa sequer estava pensando em qualquer gesto de maldade. E quantas pessoas que comprometeram suas vidas para o resto da vida porque também tiraram a vida de uma pessoa. Então, e os números são a prova cabal disso? 160 mil pessoas foram poupadas, suas vidas foram poupadas em 10 anos. Queremos falar em números? Vamos falar em números. 160 mil pessoas estão vivas hoje porque foi proporcionada o desarmamento através do Estatuto de Desarmamento. Os críticos do projeto afirmam que com mais armas em circulação, provavelmente o número de mortes violentas no Brasil tende a aumentar e que as principais vítimas podem ser justamente as populações mais vulneráveis. É absolutamente um cenário previsível o aumento da violência, o aumento da violência letal e especialmente o aumento da violência letal contra populações jovens, negras, adolescentes, moradores de periferia e muitas vezes também na violência doméstica. Agora, Carandina, e a tramitação desse projeto no Congresso Nacional, como está? Bem, Aline, na próxima semana o projeto precisa ser votado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, depois segue para a votação em plenário. É bom lembrar que o Estatuto do Desarmamento, criado em 2003, restringiu, tornou bastante mais severos os critérios para aquisição, para registro, porte e posse de armas. E no período de 2011 até 2015, portanto até agora, 118 mil armas foram devolvidas pela população. Aline. Bom, está certo então, Ricardo Carandina, com informações ao vivo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.